Fala galera do canal, tudo beleza com vocês meus amigos? Hoje eu vou para mais uma dica da parte do motor do Fusca Hoje nós vamos falar referente a sequência dos cabos de vela do Fusca galera Então galera, a sequência do cabo de Fusca é assim, funciona assim Cabo 1, 2, 3 e 4 O que acontece, muitas vezes se você tirar um desses cabos e inverter a sequência dele Dá um trabalho para ele pegar e até você descobrir a sequência dele certinha Fica complicado galera, então vou passar para vocês a sequência deles Para vocês, se vocês no caso quiser tirar, poder fazer uma limpeza Fica bem mais fácil você saber na sequência, beleza? Ó, esse aqui é o cabo número 1 E na própria lata dele, vem marcando para você não ter problema de se perder, entendeu? Aqui ó, número 1 aqui ele vem marcado na lata, se dá para vocês verem Aqui ó, número 1 Número 2 Certo? Número 2 Aqui ó, número 4 E o número 3 aqui ó Número 3, tá vendo? Aí o que acontece? Você vai vir ó E você vai... Esse aqui é o número 1 Ele vai ser conectado aqui ó Desse lado de cá, lá do canto ó Número 1 Certo? E ele vai vir aqui ó Deixa eu passar aqui para vocês ó Número 1 ó Esse é o número 1 de trás ó Ele vai vir passar aqui E vai vir nessa parte da frente ó Que na hora que o cachimbo rodar o primeiro aqui Que vai dar o... Que vai dar o contato né ó Primeiro Certo? E esse aqui é o segundo ó Segundo Certo? Segundo ele vem para cá ó Que é esse aqui ó, o segundo Tá vendo? Segundo E o segundo ele aqui do lado ó Certo? Primeiro, segundo Primeiro e segundo ó Primeiro lá atrás Certo? Que é esse aqui E o segundo É esse aqui ó Esse é o segundo Que vai aqui na frente ó Tá? Agora outra sequência é essa aqui ó Terceiro... Quarto O quarto vai aqui atrás ó Na parte de trás do lado E o terceiro Na outra ponta aqui ó Entendeu? É para ter uma noção galera Terceiro Por mais longe Terceiro Ele aqui ó Quarto E lá do canto lá Beleza? Espero que essa dica tenha ajudado a vocês aí no momento Qualquer coisa Só Deixar o seu comentário lá Antes de mais nada Deixe o seu like lá Tá? De um joinha lá para fortalecer o canal aí Beleza? Valeu galera